Vanessa manda comprar capuz e máscara para evitar ser conhecida, reconhecida no aeroporto do Rio após expulsão. Olha aí, eu vou contar aqui o que está no site do portal leodias.com, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Comprometida em sempre trazer notícia mais quente para você, o portal Leodias marcou presença no aeroporto Santos do Mundo, Rio de Janeiro, onde Vanessa Camargo embarcou para São Paulo após ser expulsa do BBB24 por agressão contra Davi. Nossa equipe apurou que ela pediu a uma assessora para comprar um casaco com capuz para tentar evitar de ser reconhecida. Ela também estava usando uma máscara de proteção. Camargo estava visivelmente abalada com a saída repentina do reality show. Ela não respondeu às nossas equipes, se achou justa ou não sua expulsão do programa, dizendo apenas que não queria comentar o assunto no momento. A Globo confirmou que a desclassificação da cantora aconteceu pela agressão, que consta como quebra de regra do programa. Deixe aí o comentário de vocês.